E já aqui estamos para o primeiro CC de 2021, é verdade? Quem diria? 2021! Quando este programa estreou em 1973, que ainda ia estar no ar tantos anos depois. É verdade, hoje no programa recebemos a jornalista da SICA, a grande Cristiana Reis, Sofia Rois dos Animais de Rua e fechamos com as novidades de tecnologia do nosso Barreto, que é sempre bem vindo. Acho que eu ainda não estou em mim com este CC de 2021, pelo Hugo. Não tens. É assim, eu não tenho bem crush para ele, mas ele já cá quis. Mas quem não quer? Olha, lembro-me das trevas de programa para como se fosse ontem. Sim, eu também, por acaso. E lembro-me de um separador que era para entrar e, olha, deixaram. Nós hoje temos um tema espetacular para falar, que é os desejos, as nossas perspectivas para o ano de 2021. Que nós, não é? Sempre que há um ano novo, tentamos cumprir. Mas eu vou mesmo cumprir, porque eu fiz um board, um vision board, com estas imagens. Mas fizeste um vision board. Estamos a falar com... De um vision board. Ok. Mas antes... Que é para quê? Para manifestar. Para... Para o universo. Exatamente. Mas olha, vamos fazer isso primeiro ou dar aquelas receitas que nós trouxemos para o dia 1? As pessoas, às vezes, no dia 1, acordam... Pronto. Com a cabeça meio... Mais cansada. É... Daquelas coisas. Primeiras receitas? Mas pá, eu tenho uma muito simples. Diz aí a tua. Que é... Eu tenho duas. Que é, olha, nem mais nem menos do que isto, malta. É o que vocês precisam. Estamos a... Está a valer marcas, então. Pé na cova. Que é onde vocês vão estar, com o pezinho na cova. Onde estão hoje. Aproveitem. Onde estão hoje, dia 1 de janeiro. Onde vão estar. É, exatamente. Então e é só água? Água. Pá, e às vezes um bocadinho de açúcar para se fugir a quebra. Pronto. Eu tenho. Mas eu neste momento, como é dia 1, eu nem sei bem se isto é realidade ou não. É, mas ontem bebe este. Que é de pressa? Eu tenho. A coisa mais importante do mundo. Bananinha para dar energia. Uma bananita e depois. E as verdes são as melhores que para, vocês sabem, para fazer crescer. E depois tenho, pá, passando, já que estava a valer marcas. O que é isto? Pá, são tipo, eu antes fazia, mas depois percebi que já havia em lata. E apesar de ter um método lógico, são tipo uns shotzinhos de vitaminas. Já. Shot de gengibre. Sol evita. E de beterraba. Este. Aconselho mais, porquê? Porque a beterraba, como tem beta-caroteno, como a cenoura, guarda o bronze. E o que é que é mais importante do que o bronze? Nada. Um dinheiro só. Não é isto mais nada. Para mim, bronze é vida. Para mim, primeiro dinheiro, depois bronze. Depois família, amigos. Não, para mim bronze é dinheiro. Vai, resoluções de ano novo. Mas olhem, bebam muita água, que é muito importante. A água é vida. Já devia ao Conguito. Malta, então é assim, eu tenho resoluções de ano novo. Quero muito que se compram. E vamos então... Mas acho que tinhas de deixar mais assim. Sabes aqueles que são para o lado? Não quero. Vai, resoluções de ano novo. Bem, resoluções de ano novo. Cita à direita. É aqueles que são bem tortas. Rapaz, já estou arrependida de ter feito isto. Bem, olha, então vamos lá. Ai, eu conheço muitas direitas. Estás só tu a falar com as pessoas. Bem, olha... Não, em casa não estou a ouvir, pá. Malta, vamos falar de resoluções de ano novo, pá. Eu tenho várias. Então vá. A primeira é... É... Tirar a carta. É uma boa resolução. Eu quero tirar a carta em 2021. Vais conduzir com esta cara. Vou conduzir com esta cara. Ok. Já. E em princípio logo um carrão destes. Logo este carro, ok. Mais. Seguinte. Jim. Pá, ser a mais bombada do meu ginásio. Acho que é uma boa resolução. Acho que é uma boa... Pá, e não sei... Aqui estou mais bronzeada em baixo do que na cara. Sim, mas... Mas bronze é vida. Bronze é vida. Bronze é vida. Mais. E rubas. E tenho uma outra. Que é fazer a minha exposição de palaroides. Isso sou eu. Esta era bacana que conseguiste. Porque as pessoas têm curiosidade para ir ver. Pois é. E... Mas eu quero as três. Imagina, eu ir de carro... Só tu as três. Ah pá, eu fiz mais. Desculpa. É, eu ir de carro, bombadíssima do gin, para a minha exposição de palaroides. Então, como é que estão? Sim. E chego lá e... Acho bacana. Mas vou de leggings e tudo. Vais de leggings. Para a saída do gin. Passo bem. Passam estas. Eu sou muito simples. Eu sou uma pessoa que também aprecia o que já tem, percebe? Pois eu não, pá. Eu fiz boas por causa... Eu nunca aprecio o que já tenho. Não, mas tu tens que dar graças a você. Não dou valor, pá. Mas eu vou... Mas se não dás, as coisas também não vêm. Também é... Porque tens que apreciar... Olha. Só uma coisa que eu tenho que dizer é... Apreciar o presente. Porque o futuro... Ninguém sabe. Também é verdade, pá. Também... Mas quer... Posso ser as minhas? Pode. Pode mostrar. Vai, bora, bora. Então vá, dá-lhe aí. A minha primeira resolução é ganhar um bocadinho mais dinheiro. Posso ter que trabalhar um bocadinho mais, se calhar. Mas olha a minha carinha de contente com notas na mão. Pá, estás toda roxa de felicidade. Estou. Eu fico... E depois, imagina, ganho guito e faço o quê? Vou para o gym e sou capa de visto. Vamos as duas. Sabes que o meu sonho é ser capa? É bem. O meu não é tanto porque pronto. Mas não é da woman gel. Não é? Não. É pá, não encontrei... Queria uma GQ. Eu, em podendo escolher, vou para a flash vidas. Mas fazes o piercing? Yeah. Fazes porque não estás. E depois a seguir. Comer melhor. Percebes? Sim. Nós estamos muito em sintonia. Na vida saudável. Do vivo à vida. E depois quer ir boa vez ao cabeleireiro para estar sempre... Franja. Depois disto tudo, quer o quê? Ter um carro. Ó pá, porquê que nós estamos iguais? Nós estamos com uma... É o quê? Ó pá, já viram a Luana de cabelo de Maria Dominguez? Pois é, podia ser ela. Já, podia. E logo a seguir a isso, quando tiver um carro... Nós estamos muito em sintonia. Leggings. Eu uso muito... É o chamado calção de cavaleiro. Não, isto é calça. Não sei. Não sei porque não estou... E logo a seguir a ter um grande carro, faço o quê? Casas. Casas de filho? Claro, e branco. E assim como casar, logo a seguir, mês a seguir, acontece o quê? Pumba. Grávida, logo. Isto. Ó pá, mas eu acho... É mesmo... Precisas arranjar um homem para te engravidar. E é que eu vou, tipo, engordar assim quando ficar... É que já estás mais gordita. É um cara de bolachita, pá, mesmo de grávida. Mas isto já é cabelo de mãe. Já. Tu sabes bem que os cabelos estão em cama. Pumba. E logo a seguir, engravido e faço o quê? Passo mais tempo com os meus amigos, porque estou cansada dos meus filhos. Mas depois canso-me dos meus amigos e faço o quê? Passo tempo com a minha família. Volta. Ah. Vais a perceber? E depois, a mais importante de todas, que é o sonho da minha vida, conforme toda a gente sabe, é fazer unhas gel. Ok. Ah, tu fazeres às outras pessoas? Não, eu também deixava de roer as unhas. Ponto. Isso era um número. Mas depois abrir um salão, um salão beleza. Infelizmente, houve uma outra celebridade portuguesa que também, pá, ouviu e fez uma coisa de gelinho. Mas eu pá, isto não é isso. Mas tu já tinhas essa ideia, porque essas coisas é que me irritam. Tu vieste aqui para a Cic e do nada ela decide que tem uma cena de gelinho. Primeiro, se é certo, é porque qual é o sonho da tua vida? E eu, tal, fazer unhas gel. E ela? Logo a seguir. Mas ela é muito boa a tirar a pinta às pessoas. Mas estas são as minhas emoções. Ela veio cá, buscaram ideias e depois foi para o outro lado. Essa do gelinho, acho que é brincar. Estás a ver. Eu, pá, e não quero falar dos outros canais, porque para mim a Cic dá-me tudo aquilo que eu preciso. Olha, antes de mais agradecer. Antes de mais agradecer. Ainda não tinhas agradecido este ano aí. Agradece aí. Obrigada. 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 Cic. Obrigada a Cic deste ano. Obrigada a Opto. 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 Porque eu e o Opto. Ah, é Opto. Opto. Não é Opto. É Opto. E obrigada também ao Advance. Obrigada ao Advance. Obrigada a Cic Radical. E há a Cic Mulher que me dá um Masterchef a Austrália. E há a Cic Esperança. Que é das minhas chiques favoritas. Que ajuda muitas pessoas. E há Cic Kids. E há Cic Kids. Que já existe. Dragon Ball. Ah, pois. Existe sim. E há Cic Caras. Porque sem a Cic Caras não teríamos Passadeira Vermelha. Nem Ana Rita Clara. Nem Ana. Nem Ana Marques. Ainda este ano não agradecemos a Ana Rita Clara. Por fazer aquelas sessões de fotos que nós todos gostamos. É verdade. Obrigada. E fica aqui para mais este agradecimento. Mais a jeito de... Porque o importante é agradecer mais do que pedir. Gratidão é o que traz realmente... Mas eu imagina, se tiver que escolher dos dois, prefiro pedir pá. Do que agradecer. Ai não, estamos vendo aí sim. Já está o agradecimento, já lá está. Já não estamos ensinando. Tu quando pedes um café, dizes como? Olá, bom dia. Queria um café. Queria, já não quero. Faça-me. Eu nunca agradeço. Olha, então... É mentira, eu agradeço. Obrigada. Olha, olha. Obrigada. E a galera da Daniela Oliveira agora. Ai, então, peço desculpa. Peço desculpa. Pá, por falar nisso, não te contei. Pá, agradeço ao Dani. Não iso agradecer ao Dani. Antes, obrigada, Daniel. Dani. Mas queria-te contar que no outro dia cruzamos, pá, com... Eu nem gosto de dizer nomes. Ai. Não curto. Estavas a sair e o que é que tu tivessem? Estavas a... Juro pela minha vida. Cruzamos, pá, e aqui nos corredores... Com o Dani. O que é que é? Passa o Dani. E eu? Olho. Ele olha também. E o que é que nós fazemos? Aqueles aqueles faíscas. Aquela cena que nós fazemos sempre. Que é tipo, ficámos os dois em silêncio. E falámos, pronto, aquele cruzado de olhares de tão e eu tão. Pronto, e meio que não falámos. E eu passo. E eu, chapadão no rabo. Sempre. Já a Rita Blanco foi a mesma coisa. E disse-me assim, pá, detesto quando vais embora. Mas adoro ver-te ir. Até amanhã, princesa. Como é que é, princesinhas? Vamos à entrevista? Já. Vamos à entrevista. Para.